tecnologias sustentáveis, tecnologias sociais, a gente tem também serviços para a economia circular dentro do Conexão Criativa e Comercial e também novos materiais. Então a gente tem certeza que a gente está num pico de transição de um novo espírito do tempo e a gente acredita muito que juntos a gente está criando esse novo, essa nova oportunidade. Hoje é o lançamento oficial do nosso projeto, eu queria agradecer ao Sebrae e à Sintecal que tem feito com que esse projeto seja possível, que ele seja constante e que ele seja cada vez mais promissor. Queria agradecer à Ilse, ao Walter que está aqui participando desse momento também, que é o grande curador do Inspira Mais, o nosso coordenador do núcleo de design e do núcleo de pesquisa do Inspira Mais e a Ilse também que sempre nos impulsiona a ir cada vez mais adiante. O Inspira Mais, ele vai acontecer nos dias 26 e 27 de janeiro e depois ele fica no ar por mais 30 dias de inspiração. Mas antes da gente entrar então e ir em frente com a nossa pauta, eu queria contar que no final desse evento a gente vai sortear um produto incrível, que é um produto disponibilizado pela Tainá. Tainá, conta aí pra gente o que você trouxe pra gente. Oi gente, espero que vocês gostem. A gente separou um colar, uma joia, feita de borracha vegetal da Amazônia, produto vegano, biodegradável. E pra vocês, vocês podem escolher a cor depois, no final. A gente vai enviar pra vocês com muito carinho. Obrigada, Tainá. Fechou até o mic, Flávio. Obrigada, Tainá. Esse trabalho que a gente vai falar hoje, que a gente vai contar e que a Tainá trouxe pra nós, é um trabalho muito especial, um trabalho que fala de biodesign, que é uma das escolas da economia circular e que olha pros ecossistemas, que olha pros ciclos dos produtos e que olha como a gente pode se inspirar na natureza pra desenvolver com mais tecnologia, com mais possibilidades e com mais equilíbrio, né? Principalmente com mais equilíbrio. O Inspira Mais, da edição 2022 Zoom, ele tem um tema muito especial, que é o tema Antídoto. E essa edição, ela é principalmente especial, porque ela acontece em meio a uma pandemia que tá paralisando a todos. Eu acho que nunca antes a gente precisou falar tanto de circularidade, tanto de sustentabilidade, de tecnologia, de inovação mesmo como estratégia e antídoto de futuro. O nosso tema do Inspira, ele vai se dividir em dois subtemas principais, mas a gente vai pontuar aqui o naturar, que é uma palavra que incentiva, né? A gente fala dela pra que a gente incentiva as empresas a olhar pra natureza como modelo mesmo de desenvolvimento dos seus produtos. Na natureza, a gente vê tudo acontecendo com produtividade, com diversidade, com satisfação, com beleza, com infraestrutura de água, de ar, de solo, de produção de comida. E tudo acontece de uma forma regenerativa. Quanto mais produção, na natureza, melhor. E aí, quando a gente olha pras nossas indústrias, a gente vê que é completamente o contrário. Então, por que que nas indústrias, quanto mais produção, pior, né? Será que olhar pra natureza realmente, no olhar pra natureza, a gente não tem muita coisa mesmo a aprender? Então, por isso que a gente convidou a Tainá, da da tribo, hoje, que vai ajudar a gente a ampliar um pouco mais o nosso campo de visão, desse trabalho que eles fazem, que alia o design e a bioeconomia nos negócios. O Inspirar Mais, ele traz muito esse tema antídoto, principalmente nesse momento em que a gente olhou reclusos em nossas casas, a gente olhou o mundo através das nossas janelas, sejam as janelas físicas ou as janelas do smartphone, as janelas do computador. E durante esse momento que estava todo mundo parado, todo mundo paralisado por conta da pandemia, a única coisa que não parou foi o desmatamento da Amazônia. Em 2020, a gente chegou ao triste número do maior desmatamento dos últimos 10 anos. Em 1960, a gente tinha 1% da Amazônia desmatada. Em 2020, a gente atingiu 20%, que é um número muito desesperador, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios da humanidade, porque ele promove todo tipo de problema ecológico que a gente pode imaginar, de mudança climática, a degradação do solo, extinção de espécie e até mais pandemias. A gente sabe que 20% da Amazônia já desapareceu, e esse desmatamento, além de ser irracional, é um desperdício de riqueza, é principalmente um desperdício do potencial de inovação que a gente pode ter quando a gente faz essa intersecção das fronteiras do conhecimento, do design, da tecnologia, da sustentabilidade, da biodiversidade e dos saberes tradicionais dos povos da floresta. E dessa forma, o Brasil, cuidando de sua floresta, cuidando de suas riquezas, remanejando as nossas riquezas naturais com mais inteligência, a gente tem a oportunidade de recuperar o nosso lugar de destaque global em inovação, ganhando em competitividade e crescimento econômico. A bioeconomia vai trazer um caminho incrível de possibilidades para preservação, para desempenho socioeconômico, um novo modelo mesmo de desenvolvimento sustentável, e a da tribo tem tudo a ver com isso, porque ela mostra no trabalho dela a importância da floresta em pé e prova isso em toda a sua cadeia de valor. Então, Tainá, queria que você contasse um pouco mais sobre você, primeiro se apresentasse e falasse também para a gente um pouco mais sobre a da tribo. Oi, mais uma vez, boa noite. Muito feliz mesmo de a gente poder tratar desse tema que ainda é falado, mas não tão bem compreendido, a gente precisa ir mais a fundo. Então, prazer e honra também contar um pouquinho da nossa história. Eu sou empreendedora, criativa na da tribo. Minha trajetória vem da cultura, meu foco em história, são 12 anos aí na gestão cultural, produzindo artistas e projetos na área da cultura. E com esse olhar que a gente também fala que essa moda, que moda a cultura, dentro do artesanato, de toda a força dessa Amazônia criativa. E em 2015, a gente conhece com mais profundidade mesmo a tecnologia social, que é um saber ancestral indígena da borracha da Amazônia. E a gente compreende nessa trajetória, Flávia, que a gente já estava muito organizado, o modelo, a forma que a gente produzia as nossas coisas, era muito no coletivo. E a primeira coleção com a borracha, a gente foi aplicar a metodologia do design participativo e trazendo todos os atores, agentes importantes para todo o processo de um lançamento de um produto, dos produtores até o público final, para cocriarem junto com a gente. E hoje a da tribo está nessa referência aí da moda da Amazônia, da moda paraense, no cenário nacional, contando um pouquinho dessa floresta em pé, a partir do desenvolvimento local e da formação dessa cadeia produtiva através da seringueira. Muito legal, Tainá! E hoje a da tribo, ela se coloca tanto nos dois segmentos, tanto o B2C, direto para o consumidor final, como para o B2B. Conta um pouquinho mais sobre a cartela de produtos de vocês, Tainá. Legal! A gente começou na manualidade mesmo, com a artesania, pelas joias, pelos acessórios, trabalhando colares, anéis, não sei se deve aparecer, mas anel, olhando para ele. Só que a gente foi ver, depois a gente começa a se envolver e trabalhar com essa formação de desenvolvimento e estar mais próximo dessas pessoas, não tem como a gente não olhar mais e pensar nesse crescimento também, com o compromisso que a gente tem com eles. Então, hoje, além das joias, a gente entendeu que esses materiais, esses fios que estão vendo na tela, nessa imagem, é lá da comunidade, os fios. Esses fios aqui, a comunidade desenvolve, e ele, pela busca que o mercado hoje tem da moda, precisando de materiais mais sustentáveis, inovadores, a gente disponibiliza essa tecnologia também, esses materiais de pesquisa todos, o fio e o tecido emborrachado da Amazônia, que chama TEA. Então, os fios chamam fio Magno Lat, que é uma homenagem à família Magno, lá do Pará, a comunidade extrativista que a gente trabalha, e o TEA, são esses dois materiais além das joias. E esses materiais são para usar para cadarços, para artefatos, como tramar isso, e a gente criar outras, muitas possibilidades, bolsas, sapatos. Isso. Aina, e o desenvolvimento de produtos revestidos com borracha amazônica, essa técnica do revestimento com a borracha amazônica, já é algo que é amplamente desenvolvido pelos povos tradicionais da Amazônia. Então, como que é esse olhar de design para esses saberes tradicionais? O que vocês levam de contribuição? Como que é trabalhar com essas comunidades a partir desse ponto de vista do design? Fechou o teu microfone. Você conseguiu compreender, Tainá? Sim, sim. Então, a gente, primeiro, né, a gente foi ver, Flávia, que a gente precisava realmente ir a fundo, assim, né, olhar e compreender toda a cadeia. Quando a gente conhece essa tecnologia social, que é um saber ancestral indígena, né, a gente foi, vem aprimorando cada vez mais isso, não dava para olhar para isso só sempre como um insumo que sai da comunidade, a gente revende. Isso é a história, sei lá, da grande indústria e de todos os segmentos, dos setores, e a Amazônia não dá para ser assim. Por sermos de lá, por sermos amazônidas, a gente sabe que quando se fala de Amazônia, essa relação é sempre muito exploratória, e a gente não acreditava nisso, não queria. Então, a gente vai muito para dentro da comunidade mesmo, aproximá-los e trazê-los para frente junto com a gente. Hoje, eu represento, né, a da tribo nesses eventos, mas a gente conta a história de famílias de Berim, a gente trabalha com a terceira geração de comunitários, né, que tem na sua história, na sua família, né, esse trabalho com a seringa. Então, estar envolvido nisso não é só um compromisso, né, pelo tempo que pede, mas é o que a gente acredita realmente da nossa organização, do que é olhar a Amazônia, de quem vive na Amazônia, sabe? Então, é buscar por materiais mais sustentáveis, deveria ser missão de todos nós, todo mundo que empreende aqui, que pesquisa, mas na Amazônia, a gente ainda precisa olhar mais ainda. Quando a gente fala de floresta em pé, a gente está falando só de árvores, a gente está falando de muitos conhecimentos e povos, né, que têm ali saberes que precisam de acesso a isso, né, porque o conhecimento é muito único, e a gente cruza isso com o design, né, Então, a gente aplicou a metodologia, como eu falei, o design participativo, que é trazer todos esses agentes, inclusive eles, os comunitários, para entenderem o processo. E quando a gente fala, Flávia, de borracha na Amazônia, muito tempo, né, a cadeia da borracha, no começo do século passado e tudo mais, a gente tem eles como mero produtores e que isso sai da Amazônia, saia da Amazônia e não se sabia o que fazia, né, viavam pneus, né, da indústria automobilística, preservativos e tal, mas hoje a gente traz eles para a terra. Comodity, né, Tainá? Só comodity, só comodity, né? Comodity, é o que você comentou, né, na saúde do comodity, né? Exato, só isso. E a verdade é que a Amazônia tem uma riqueza extraordinária, né, isso que você falou, de saberes, né, de floresta e de tudo, né? Então, quando a gente alia esse pensamento de design e de inovação, a gente realmente tem aí todo o cenário para construir o novo, né? Isso, isso. Me conta um pouco, Tainá, as pessoas estão perguntando um pouco como é que é a logística desse trabalho. Você fica em São Paulo, a da tribo, uma parte fica no Pará. Conta pra gente a origem de vocês, o lugar onde vocês estão, de onde que são essas comunidades com as quais você trabalha. Legal, legal. A gente fala da Amazônia Paraense, né, lá de Belém, na capital, e a comunidade pertence a uma ilha da região metropolitana, são 39 ilhas, 43 por aí, ilhas que pertencem à região metropolitana de Belém, e Cotijuba é uma delas. É um balneário, né, uma praia ali de rio, e na ponta da ilha tem a comunidade Pedra Branca, com a família do seu Manuel Magno, e lá está falando de cinco famílias envolvidas nesse processo, né, e trazendo hoje essas mulheres. Então, o que é que eles fazem? Homens estão muito envolvidos na extração do látex, né, que é o corte da seringa. Para quem não sabe, né, a seringa fazendo todo o manejo correto, o corte correto, ela vive e cumpre o seu ciclo todinho, se a gente respirar os tempos de colheita, né, na hora de fazer o corte de a sangria, que a gente chama. Os comunitários trabalham, né, envolvidos nessa extração do látex, e na produção dos fios e tecidos. A gente desenvolveu um maquinário para fazer os tecidos. A própria máquina do fio também, ela já existe, mas já não está na comunidade, só está a máquina de tecido. E eles fazem os fios e o terra, né, lá a gente trouxe as mulheres para frente dessa produção também. Então, no processo da borracha, era um trabalho muito masculino, os homens iam para a floresta, né, os homens iam muito cedo para a colheita, e hoje está esse grupo todo envolvido, família, né, envolvido no processo. E aí, é isso, sai de lá, com esses novelos que estão vendo aí na capa, vão para o ateliê, no centro da cidade, onde a minha mãe e a criativa da marca, com outros artesãos do entorno, a gente trabalha com o látex, cruzando com madeira, né, que vem de madeira de reuso, de pequenas marcenarias também, do entorno da cidade, que a gente trabalha. E aí, é isso tudo produzido lá, e a gente, de lá, envia para São Paulo, né, onde sai a distribuição para as vendas do nosso e-commerce, e também para feiras e eventos, né. A parte do B2B sai direto da Amazônia para o lojista, né, design, para quem fizer o pedido. E é um produto que tem muita peculiaridade, né, o fio, ele tem uma rugosidade linda, uma característica própria, né, tá aí na mesma coisa o tecido, né. É, é muito rico, gente, assim, é um material que a gente vem pesquisar, tem muito ainda que pesquisar, a gente quer trazer mais cheiro para ele, né, e dá, e é possível, né, mas a gente ainda não aplica isso, mas é um produto vegano, né, a seringa é conhecida como ouro branco da Amazônia, é uma resina, um leite, né, branco, quando ele sacrifica em color, e a gente coloca as pigmentações à base d'água nele. Também tem pesquisa já com pigmentação natural, mas já não trouxemos isso por conta de volume, né, de escalabilidade mesmo da produção. Então, para projetos muito, para algo menor se consegue, né, mas para fazer um volume ainda a pigmentação natural é um desafio mesmo, né. Renan, a Fernanda, da Maria Ferro Bijuterias, falou que achou incrível o fio para usar em bijuteria, ela está perguntando se ele está disponível no mercado, e como que ela pode entrar em contato com ele? Claro, está totalmente disponível no mercado, depois pode pegar meu contato, no site da tribo tem nossos telefones, a gente encaminha a proposta para ti, né, para trabalhar. O que é importante muito dizer, gente, ele é um fio único, estou falando de um material inovador, né, estou falando de um material com valor agregado muito alto, que é preservação de floresta em pé, de saberes ancestrais. O que a gente compara um novelo desse com um fio de crochê, não é o caminho para se fazer. Então, ele tem um valor, que está falando de geração de renda, e qualidade de vida desses povos nos seus territórios, né. Como qualquer região rural, o desafio de se manter no seu território, o Mústico largar e ir para a cidade urbana, trabalhar na sua precarização de trabalho que dá nesse país. E a gente não está falando, a gente está falando de valor, né, de manter essas pessoas felizes e saudáveis e protegidas. Então, esse fio tem um valor agregado, né, então ele não é um valor, falando de preço, né, como se for fazer essas comparações, não é o caminho. A gente fala de material muito rico, muito nobre, com toda essa relação, né, que vem, que contam essas histórias. Mas está disponível e é esse que a gente quer. A gente quer que mais pessoas substituam os materiais, né, ele é um fio de algodão ecológico, né, que ele veio já da indústria, um dia foi uma roupa, virou tecido, né, não passando mais por tingimento nenhum, por nada. Então, a gente reconstrói esse fio e cobre ele, banha ele com o látex, né, então ele fica um fio vegano, biodegradável, muito único, assim. Tainá, no projeto Conexão Criativa e Comercial, a gente tem falado muito sobre como a moda pode auxiliar a gente a promover um desenvolvimento local e sustentável. A importância do design com critérios claros no desenvolvimento, né, antes da gente sair fabricando, pensar antes, né, o planejar. Então, eu queria saber um pouco dos inputs de vocês no desenvolvimento desse trabalho que vocês fazem, né, queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Legal, Flávia. Então, acho que uma das coisas da tribo, ela não nasceu, né, assim, com todo esse planejamento, olhando para o mercado, e sim pela nossa verdade do que a gente acreditava que o que era ser sustentável, sabe, isso vem mais de dentro mesmo, como minha mãe nos educou, né, então, também é oportunidade, né, de contar aqui o nome da tribo, de não trabalhar com povos indígenas, de não trabalhar com populações rurais, né, que estão no território vivem, como falam de gerações e gerações, mas a homenagem vem do nome da tribo, num contexto social, geracional que a minha mãe vivia ali, né, dos anos 80, da valorização do pertencimento da nossa brasilidade, então, eu e meus irmãos temos os nomes indígenas, e com muito cuidado, sem nenhuma apropriação cultural, sem trazer o grafismo indígena, sem se ocupar disso, mas contar essas histórias, então, se saber fora os povos indígenas que descobriram, né, que trabalharam com ele, e a gente mantém ele na floresta com todos os povos que estão dentro dela, e aí, Flávia, é um exercício diário de vigilância, de estar atento com essa produção, sabe, de trazê-los mesmo para dentro do processo, de explicar sobre a gestão, sobre o empreendedorismo, porque hoje a gente só pensa em crescer, né, os modelos estão esses, falar de startup com escalabilidade, né, a gente está com, claro que a gente quer crescer, claro que a gente quer que essa Amazônia prospere, porque ela tem potencial para isso, dentro desses valores, dentro dos valores da floresta em pé, mas é junto, é muito próximo que a gente está nesse compromisso, porque a gente leva a capacitação, né, para essas comunidades, faz essa intervenção de orientá-los no manejo do corte da seringueira, de manusear e produzir esses fios, fios e tecidos agora, né, e depois isso sai de lá para eles contando isso sempre com a gente, faz sempre questão de falar para a comunidade, quem é que faz, né, a gente vai buscar certificação também da borracha, que é a Amazônia Ride Rubber, que é um processo de gestão, né, da cadeia produtiva da borracha, lá na região amazônica, né, então a gente também tem certificação que nos respalda do processo dessa tecnologia, né, que a gente apresenta para o mercado, assim, então é estar muito perto deles, é o mais importante desse trabalho que a gente tem construído, é fazer com que eles, a gente garanta para o cliente, porque é muito fácil a gente dizer que a gente é verde, né, que a gente, ah, eu sou vegano, a gente foi buscar, achar soluções, deixa eu ver se eu mostro para vocês, né, para ver se tem um contraste de luz, ah, o meu próprio colar, eu acho que vai aparecer melhor, o nosso fecho, ele é de madeira, né, e a gente foi desenvolver ele, tentar colocar, se alguém está com a tela aberta para visualizar assim, então, né, dá para ver, e a gente foi achar soluções mesmo para romper o máximo de produtos que agredissem o meio ambiente, né, então, hoje tem a pesquisa com com o material vegetal, levamos, ano passado, uma oficina de dirigimento natural para a comunidade também, está sempre olhando para esses processos, não para só resultar no produto final, mas comprometido com toda essa cadeia mesmo, e é desafiador, porque, já para concluir essa minha, a tua pergunta, né, esse fio é novo no mercado, a gente não tinha nada para comparar, preço, volume, expectativa de demanda, nada, a gente foi criar com eles, né, então, é, chegar junto, ganhar confiança, né, e aí a gente vai trabalhando, ou a gente vem e compra deles um metro, e não compra, ah, eu quero 10 metros, a gente teve que estabelecer um volume para que realmente o que eu digo é que transforma, que melhora, que muda a vida das pessoas, realmente faça um sentido, então, a gente não compra isso, tipo, a granel, né, com pouquinha quantidade, tem que fazer um volume, para que isso vá trazendo os impactos positivos que a gente, é, fala tanto para as pessoas, né. Tainay, a gente falou da pandemia, né, você falou que esse trabalho de vocês é um trabalho que acontece por conta da proximidade, né, esse olhar mais próximo, esse dia a dia, ali com as comunidades ribeirinhas, eu queria saber qual foi o impacto da pandemia no negócio de vocês, e como que vocês, e que antídotos vocês encontraram para esse momento de crise que a gente está vivenciando agora? Sim, gente, cinco meses sem ir à comunidade presencialmente, isso significa uma fragilidade, né, com eles, desarticula, desmobiliza, mas a gente não parou de falar com eles, a gente lançou uma campanha em abril, enquanto vários negócios estavam criando promoções e descontos para resolver o seu estoque, a gente parou março e abril, não vendemos, não achamos soluções para isso, a gente foi olhar, levar informação, fazer que essas informações chegassem à comunidade, do que é se proteger, o que significava o vírus, como eles podiam se cuidar, ninguém adoeceu na comunidade, né, e quando foi em maio, a gente lançou uma campanha chamada Tupontes Nós Ponteios, O Futuro Não Demora, nesse convite para todo mundo se mobilizar junto, né, e é onde a gente reverteu 50% da nossa renda para a comunidade, e lá, a gente, além de destinar, e se chamou todos os parceiros também, que revendem a da tribo no mercado, e eles também criaram ações que levou o recurso para a comunidade, e junto com isso, a gente foi olhar como que a gente se preparava para esse fim de ano, e para esse tempo, tanto que é novo, esse novo normal, ou esse novo tempo que essa pandemia, né, deixaria, transformaria, e aí nasce a UTEA, a Avelessal que a gente lança hoje aqui, né, nas redes também, que chama Nortear, que a gente foi desenvolver o maquinário, a gente passou a pandemia há três meses, em parceria com o laboratório da UNB, desenvolvendo uma máquina para novos produtos, né, que é isso que chega agora, e olhando muito mais para esse movimento, Flávio, de estruturar o negócio, de dar base para ele, sabe, da sustentação, e a Nortear fala desse norte, não só por sermos do norte, mas esse norte que cada um, que a gente teve que dar para as nossas vidas também, de rever valores, de rever posturas, né, e a Amazônia como foco urgente, né, necessário, e o principal desse contexto que a pandemia trouxe, tu falas no começo disso, quanto que a Amazônia está sendo impactada, né, devastada num grau, assim, e isso a gente viu aqui, para quem estava em São Paulo ano passado, em agosto, quatro da tarde, o céu ficou preto, e a gente estava aqui, né, e quanto isso assustou, né, todo mundo, quem está aqui no sul e sudeste, e a Amazônia está o tempo inteiro com queimada, né, derrubando para virar pasto, para a gente comer carne, né, o tempo inteiro, cada vez mais consumindo coisas que não fazem bem, então a gente entende que esse antídoto foi a gente olhar para caminhos que pudesse avançar com mais comunidades, né, mais, que esse negócio, cada tribo cresça, desenvolvendo novas, mais e mais comunidades na região, né, e foi isso que a gente fez, assim, nasce o Té, e não só a coleção, mas o tecido também, para o setor da moda, para quem está buscando aí produtos muito mais responsáveis, para as suas criações. Exatamente o que a gente vem buscando, Tainá, esse incentivo mesmo para o mercado, de responder esse momento com tecnologia, né, com sustentabilidade, e eu acho que vocês vão muito, muito nesse caminho, né, nessa direção, e quais foram os desafios para vocês no desenvolvimento dessa tecnologia? Você falou que vocês estão lançando hoje, né, conta um pouquinho mais para nós desse lançamento, e fala para a gente dos desafios para esse desenvolvimento que vocês tiveram, para chegar na qualidade do tecido que vocês estão mostrando para a gente hoje. Legal. Ah, não se faz nada só, né, então a gente convidou o doutor, pesquisador Floriano Pastore, que é um doutor, que pesquisa o látex há quase 30 anos, lá em Brasília, né, mas conhece a Amazônia, junto com um pesquisador parceiro, que também é paraense, que está lá em Brasília, e a gente vem olhando para esse tecido, a gente sempre viu ele, né, entendia que ele era possível de nascer, e quando foi esse ano, através de um edital emergencial da PPA, que é um programa de aceleração que a gente faz parte, que é só para negócios que trabalham na Amazônia, né, que tem esse compromisso com a floresta em pé, a gente ganhou esse aporte, e viabilizou esse desenvolvimento do maquinário, né, e aí os desafios foram muitos, Flávia, porque estava previsto visita, né, testes, tudo local, a gente não teve, era tudo remoto, né, então o maquinário que ficaria pronto com uma previsão de 45 dias, ele levou mais de 90 dias para ficar pronto, a coleção chega hoje no dia 10, no calendário previsto, era para ela ter chegado em novembro, ali, lá pelo dia 15, 20 de novembro, né, e levar para a comunidade, sair uma máquina de Brasília, chegar numa ilha, então essa parte logística foi muito desafiadora, encontrar material, o tempo, acho que a gente ouviu também várias conversas, várias lives que eu acompanhei, o quanto que os materiais ficaram escassos também, não tinha estoque nenhum, um lojista quis comprar com muito medo, então quando a gente encontrava uma ferragem, um fecho, era pouco, não tinha a quantidade que a gente queria, foi muito difícil isso, e a preocupação de segurança de todo mundo, então a máquina foi feita aos fins de semana, a gente não estava com ela, todo mundo trabalhando 24 horas para desenvolver essa máquina, a gente foi com muito cuidado, e demorou para que isso, a gente desse o início nessa produção, a gente foi entendendo o cenário, colocando todo mundo com o máximo de segurança, e a comunidade, que chegou fazendo, assim, como eu já conhecia o látex, mas o maquinário, o tempo de testar muito ele, também não foi possível de ter tanto tempo, então a gente foi para dentro, minha mãe, dez dias na comunidade, junto com eles, aprendendo, ensinando, e aprendendo junto com eles também, porque tem a vivência, tem um tato ali, que é muito único, não adianta a gente ficar vindo com o manualzinho, tem que chegar, arregaçar as mangas e fazer, acontecer, foi um pouco disso, assim, dos desafios todos, e a gente chega hoje com esse tecido, que com o produto, a gente lançou uma bolsa, que vira mochila, e os cachepôs, que esse cachepô é para a gente botar as plantinhas, desse movimento, que a cidade também ganha, a gente foi de cuidar mais da casa, de transformar essa casa, nessa floresta, de muito mais vida dentro dela, verde, a gente viu que a nortear, precisava ter essa referência, de uma floresta de natureza, então a gente faz os cachepôs, que eles são muito versáteis também, a gente pode botar outras coisinhas dentro dele, pode ser utilitário de, botar frutas, pães, brinquedos das crianças, coisas do tipo, mas ele foi pensado para os vazinhos das nossas casas, e esse lugar de criar, então a gente convidou uma design, a Jambo Design para estar junto, e também pensando que a gente precisa estar no coletivo, Flávia, o tempo não é de se criar só, não é de enfrentar isso tudo sozinho, acho que quem conseguiu enfrentar só essa pandemia, a gente precisa conhecer, então foi muita gente junto ali, para que isso acontecesse, sabe? Muito legal, Tainá, exatamente isso, quando a gente tem visões compartilhadas, um trabalho mais compartilhado, a gente consegue chegar muito mais longe, eu acho que essa é exatamente a visão do Conexão Criativa e Comercial, de unir esses negócios de impacto, cada um com a sua peculiaridade, cada um da sua localidade, falando com verdade, com o impacto do seu trabalho. Tainá, você quer mostrar para a gente? Eu acho que as pessoas devem ter ficado muito curiosas para ver o trabalho, se você quiser compartilhar a sua tela e mostrar para a gente. Vou compartilhar, gente, veja o que vocês me digam aí, peraí, só abrir primeiro a pasta. Olha, Apareceu? Está começando, isso aí, já estamos vendo, Tainá. Esse daqui é... Está carregando. Esse daqui é a bolsa, então o que tem nela? A gente trouxe a lona de caminhão, cruzando, misturando ela com a borracha, então embaixo dela, a estrutura da bolsa é de lona de caminhão, reciclada, tudo atratada, amaciada, tingida. Uma lona de caminhão, para quem não sabe, gente, demora, ela percorre aí uns 10 anos, até que esse caminhoneiro deixe de usá-la. E aí, significa que ela tem muitas histórias, são mais de um milhão de quilômetros rodados de história que essa lona chega hoje através dessas bolsas. E onde tem os patches coloridos, os packs coloridos, o verde, o rosa, ele é o tecido coberto com a borracha. Então, deixa eu ver aqui, agora me perguntaram, é couro? Eu disse, não, é borracha. Aí, deu um zoom muito grande. É muito incrível. É borracha. Tem uma rugosidade regular, que é maravilhosa, né, Tainá? Tem. E é, então, ele tem um brilho leve, né, e ele é maleável, muito macio, ele lembra muito o couro, né, então, só que estou falando de material vegetal, de uma matéria-prima renovável, né, que tem muito, tem abundância na nossa região, né, é um pertencimento amazônico, então, a gente está ali valorizando essas cadeias, ó, ela aqui, acho que é um videozinho que eu peguei, é um gifzinho, ela muda, né, então, ela vira uma bolsa e uma mochila, de acordo com a graduação que vocês dão. E o cachepô, ó, os cachepôs é um, a gente disponibilizou ele num duozinho, P&M também, porque são os vasinhos que mais se tem em casa, e é dobrável, mas ele também tem essa estrutura, ele é bem armadinho, e, é, vou mostrar, acabei não separando o tecido em si, mas, vocês conseguem ver no site da tribo.com, gente, lá tem um link, só para você conseguir ouvir a história, a gente trouxe, além da comunidade de, de Pedra Branca, é, o projeto Costura E, que também desenvolve com mulheres, é, da periferia de Belém, é, que trabalham na costura, né, empreendedoras hoje também, na, na, na manualidade ali da costura, e elas que também desenvolveram, costuraram, montaram toda, essas, esses dois projetos aqui, e, muitas mulheres junto com a gente, né, olhando isso, isso tudo, criando, desenhando, né, e anortear com o tecido té, é isso, isso é para vocês olharem também o fio, né, esse é o colar, olha, que a gente vai sortear para quem, é, teve aqui conosco, vou mostrar aqui, ó, acho que não vai dar para ouvir. Tainá, então, hoje vocês fazem, então, as duas coisas, né, vocês vendem os materiais, para outras empresas, para, para desenvolver novas colabs, né, para desenvolver coleções cápsulas, né, junto com a indústria, de modo design nacional, com outras marcas, e vocês também desenvolvem os produtos finais, para o mercado, né, nessa relação B2C, né, que era o que você estava mostrando para a gente agora. Na relação B2B, Tainá, como que vocês vendem esses fios e esses tecidos? Que metragem que esse tecido tem, para a gente entender um pouco mais? Ele vem em 80 centímetros por um, não são rolos, são, né, pedaços, né, de 80 por um, e pode ser feito, é, como o Flávio cortou. Como placas, né? Como placas, com pedaços, exatamente. E eles podem ser em várias cores, a gente fecha, né, a cartela de cores, e eles são produzidos especificamente, eu não tenho ele hoje em estoque, todas as coisas, são sob demanda, né, encomenda, e a gente produz isso, né, a partir de 50 metros, isso é possível de ser produzido. E o fio, os novelos, ele tem várias espessuras, eu separei aqui algumas, para ver se também dá para perceber, né. Aqui, o fio no Brasil é conhecido como pernas, né, aqui é um fio de quatro pernas, se dá para entender, fio de barbante, como se fosse nessa referência, essa espessura, aqui é um pouquinho mais grossinho, né, que seria a corda de rede, de punho de rede, e aí eles vão crescendo e aumentando as espessuras, ó, que é uma corda mais grossa, né, e aí a gente vai transformando isso e tramando ele com muitas possibilidades, ó, isso aqui está todo num tear tramado, a gente, ó, monta, fecha os botões, isso daqui já é uma amostra, né, Flávia, do que vem aí de uma collab com três marcas incríveis, Rato Roy, da Tribo, e Flávia Amadeu, que está vindo uma bolsa lindíssima, ó, tramamos ele aqui, ó, numa canela. Incrível ter uma alça de bolsa. Ah, é o colar. É o colar, é o colar que eu fiz para comas, para eles testarem no desfile, né, mas a gente está olhando isso como opção de alça de bolsa também, é leve, é fácil de mexer, não dói, e brincar isso no tecido, olha, né, o tecido, são dois tecidos que eu tenho aqui. Esse tecido aqui, não, ele está estampado, todo estampado, e uma estampa genérica, né, a gente fez pintura mesmo dele mais livre, e ela está na lona de caminhão, né, então ela é mais grossa, mas ele tem... Ele está dublado na lona, é isso? Está, dublado na lona. E na bolsa que a gente fez, não é isso, né, a lona está embaixo como estrutura, e outro tecido coberto com látex. E olha que bonito isso daqui, num tear também, os pedaços de fio, dando estrutura, e armando o algodão, né, olha que é o algodão orgânico, o branquinho, o creme, né, e a estrutura do fio, né, tramando isso. Então, como a Flávia falou, gente, a da tribo trabalha nessa criação de projetos específicos, né, mas também disponibiliza esses materiais, os novelos de fio, a partir de mil metros, que podem ser variados também. Eles são ou novelos de 100 metros cada um, ou de 200 metros. Então, mil pode ser um pedido com 10 cores, ou cinco cores com novelos de 200 metros, né, e os tecidos a partir de 50 metros, eles são possíveis também de serem confeccionados, todos na cartela de cores, que o cliente que vocês precisarem, os pelos de vocês, assim. Tainá, e eu queria saber o que vocês vão trazer de inovação, para o Inspirar Mais, né, a gente está trabalhando, com esse lançamento incrível, né, para todos esses produtos, essas inovações, vão estar no ar durante o Inspirar Mais Digital. Então, é bem incrível, né, a gente queria convidar a todos para conhecerem, para se cadastrarem no Inspirar Mais Digital, e puderem, então, conhecer tudo que a gente está preparando, né, de especial, para esse momento. e eu queria saber um pouco de vocês, Tainá, o que vocês estão preparando para a gente. É, vai estar, né, o tecido, na edição agora de agosto, que a gente participou, quando foi? Setembro. A última foi... Outubro, eu estou perdida, gente. A última edição, foi a primeira edição do Inspirar Mais Digital, né? Aham. Foi bom. Eu acho, Fernanda, ajuda a gente aqui, coloca aqui no chat. Dá cola para a gente. Pareceu que teve muito, muito mais meses, né, do que teve de verdade. Pois é, gente. Mas acho que foi setembro, foi setembro, eu acho. Então, a gente esteve lá com os fios, né, e agora, além dos fios, dos tecidos, o Téa vai estar lá. E para o Conexão Criativa, é mostrar, a gente está fazendo umas texturas, mostrando essa força mesmo que o fio tem. Então, ele não é um fio liso, né, encapado, sei lá com o quê. Ele tem toda uma vida, né, ele é orgânico mesmo, ele tem irregularidade, então, a tendência que a Flávia, né, que o Inspira apresentou, né, para a gente, mostra que vem com muito mais vida, com muito mais realidade, né, essa estética menos limpa, né. Então, para o Conexão, a gente está numas trocas aí, numas colabs nascendo, e mostrando também como que esses fios se apresentam, nessas texturas, né, dele. E aí, no stand, para quem se interessar, o fio e tecido vai estar disponível, para vocês conhecerem, e até, quem já está aqui, né, a gente pode disponibilizar a moste do material, para vocês só solicitarem, a gente disponibiliza isso, e ficar à disposição para mais dúvidas também. Tá, e na, o Walter ajudou a gente aqui, e o Inspira Mais, né, a primeira edição do Inspira Mais, ele foi em agosto, nos dias 20, 27 de agosto, que foi a nossa primeira, foi a nossa primeira, Conexão Criativa e Comercial, todo digital, né? Foi lindo, foi lindo. Então, Iná, você está com a gente, desde a primeira edição, do Conexão Criativa e Comercial, né, acompanhando a gente, desde o começo, a gente já está na sexta edição, como que foi para você participar, desse projeto do Inspira Mais, o que ele te trouxe, o que ele trouxe para vocês, de retorno, né? Conta um pouquinho para a gente. Flávia, o Inspira e o Conexão, é a oportunidade, de que vocês nos dão, né, de nos provocar mesmo, para criar, sempre. Então, a gente é sempre aqui, nessa busca, a gente pesquisa daqui, de nossa, que serve para o Inspira Mais, vai entrar, né? Então, já teve no Inspira com o papel, né, mostrando com as fibras de vegetar, fibra vegetar, alimentação natural, né? Por sementes da Amazônia, né? Por sementes, então, assim, é um espaço, meio de mostrar, falando de Amazônia, toda a diversidade que a Amazônia tem, a riqueza que ela tem, né? Então, é muito rico, assim, e o Inspira traz um público realmente focado, que está em busca de materiais inovadores, então, está dentro do Conexão, com o espaço nosso, né? Com a vitrine, né? Lá no stand, também dá a oportunidade de estar mais próximo das pessoas, de contar e conversar melhor com eles, né? Porque tem essa dificuldade de estar na Amazônia, então, a gente consegue contar melhor, e isso seja virtual ou presencialmente, mas é com muito cuidado que o Inspira recebe a gente, o Conexão Criativa também, e essa edição digital foi riquíssima, muito conteúdo, né? Muita atividade acontecendo, e a facilidade, a beleza dos estandes virtuais também, e a aproximação que a gente teve dos clientes, né? Dos compradores e tudo, foi muito, muito único, assim, sabe? Uma referência mesmo, aí, já de outras experiências de evento, o Inspira, como quase todos os eventos online, foram pegos e prevenidos, eu não sabia, mas o Inspira se preparou, cuidou, né? Você, Flávio, é sempre muito disponível para a gente, assim, acho que é isso, é um espaço de criação, de a gente poder experimentar, e tudo vai nos dando também guias, insights, né? Provocações, a gente vai daqui, se joga, e tá sempre feliz, assim. Tainá, e junto com a gente hoje, a gente tá aqui com várias empresas que fazem parte da nossa edição de janeiro, da edição que acontece nos dias 26 e 27 de janeiro, então, eu queria agradecer, então, a presença de todos esses negócios que estão aqui agora, e queria divulgar para vocês os negócios que vão estar com a gente, a gente vai ter a Serra Douro, a gente vai ter a Van Loureiro, a Trópica, a da Tribo, né? Com a Tainá, que tá aqui falando com a gente hoje, a Rato Roy, a Dona Rufina, o Grupo Canoa, Arte na Fonte, Ladrila, Redeiras, Associações Bichos do Mar de Dentro, a Justa Trama, o Fios da Fazenda, e o Banco de Tecido. Então, são soluções que realmente trazem novidade, que oxigenam o mercado de modo design, cada um com a sua peculiaridade, a gente tem aqui alguns negócios, a Serradora já tá com a gente há bastante tempo, a Serradora que trabalha com o bioma do Cerrado, que também tem muita história para contar, a Sol, que trabalha com a Justa Trama, que trabalha com o algodão agroecológico, que tá aqui com a gente também, e muitos outros negócios aqui, cada um com a sua peculiaridade, com a sua solução, o Banco de Tecido, que é um serviço, um banco de materiais para a economia circular, pensando na manutenção de uso desses materiais, então, realmente vai ser muito interessante, e a gente espera todo mundo lá, participando com a gente, ativamente, conhecendo esses negócios, conhecendo essas oportunidades. e a gente vai sortear, né, depois desse, dessa, a gente não vai fazer, vai fazer ao vivo, Fernanda, ou vai fazer depois? Não, a gente vai sortear depois, posteriormente. Então, posteriormente, a gente vai fazer o sorteio, e depois a gente vai fazer a divulgação do grande ganhador, e eu queria abrir, então, para as perguntas, né, as perguntas para a Tainá, as perguntas para a gente, aqui à frente do Conexão Criativa e Comercial, né, o projeto, ele está aberto ainda para a seleção de negócios de impacto, então, se tiver algum negócio de impacto aqui, que não faz parte do Conexão Criativa e Comercial, quiser entrar em contato com a gente, né, pode entrar em contato direto com o Inspira Mais, né, que a gente ainda está super aberto nessa seleção, as pessoas estão fazendo algumas perguntas aqui, deixa eu passar aqui, eles perguntaram do site da Datrivo, a gente já enviou aqui para vocês, a Fernanda mandou todos os Instagrams, né, os arrobas de todas as empresas, esses negócios de impacto que estão fazendo parte do Inspira Mais, então, é bem interessante, gente, entre e conheçam, porque é uma rede, um networking incrível, perguntaram para a gente, Giannini, por favor, qual desses testes de estampagem foi feito, ah, se vocês já fizeram testes de estamparia sobre o tecido emborrachado da floresta? Você mostrou para a gente, né, aquelas texturas, né, que você mostrou ali, né, conta para a gente um pouquinho, Tainá. É, hoje ele, esse aqui ele é todo manual, esse aqui foi feito, não foi feito na máquina, ele é todo manual, né, e aí, ele sai hoje liso, tá, gente, o tecido que a gente disponibiliza, ele é liso, ele pode ser, ah, um tecido estampado, coberto com látex, li que é transparente, né, ele fica transparente depois que seca, ele é branco, depois que seca, ele fica transparente, e ou pigmento colorido e pinta esse tecido, né, e ele é liso, sem tantas experimentações no momento, assim. Obrigada, Tainá, mais alguém tem alguma pergunta? Aproveita e coloca ali no chat, aproveita a presença aqui da Tainá com a gente. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone também para questionar alguma coisa, se quiserem acrescentar também alguma coisa, podem ficar bem à vontade. Tainá, e queria te agradecer muito pela presença, pela sua disponibilidade, parabéns por esse trabalho incrível que a da tribo faz, e é exatamente esse é o caminho que a gente acredita, essa aliança do design com os saberes tradicionais, com a preservação dos nossos recursos naturais, é o que realmente é transformador nesse momento, né, é o caminho que a gente enxerga, né, para que a gente realmente seja mais competitivo, que a gente seja mais inovador, e que a gente consiga solucionar as demandas, né, que a gente vai ter aí pela frente, né. Então, obrigada por todo mundo que ficou com a gente aqui até o final, obrigada InspiraMais, obrigada Fernanda por ter acompanhado a gente. Tainá, se quiser se despedir também. Ai, gente, acho que é isso, acho que o tempo hoje é um convite mais que nunca de união, de colaboração para todos os negócios que estão aqui, a gente possa se visitar, né, estar um com o outro, eu acho que a Conexão Criativa faz isso com a gente, então é um prazer estar com vocês nesse grupo, assim, e que mais pessoas cheguem para ele vida longa, e a da tribo também está aqui nesse compromisso de fazer com que essa Amazônia, com a sua potência criativa, conte mais e mais histórias de populações locais ali, com seus saberes, pela moda sustentável. Então, muito honrada de poder contar um pouquinho disso, tem muitas histórias, né, incríveis esses projetos também para poder conhecer mais, espero, e gratidão, tá bom? Conheçam o site lá, qualquer dúvida, qualquer contato, eu posso colocar também aqui meu WhatsApp, deixa eu escrever aqui, eu esqueci, mas acho que é isso, Flávia, muito grata. Obrigada, Tainá, obrigada, gente, Fê, você quer fechar? Então, pessoal, fica o convite para que nos dias 26 e 27 de janeiro, vocês estejam conosco, conhecendo, né, o lançamento dos materiais, que o pessoal aí tem preparado para o Inspira Mais, e a plataforma também vai ficar no ar 30 dias após a realização do evento, e paralelo a isso, a gente também vai ter as palestras dos projetos especiais, então a Flavinha vai estar apresentando novamente a palestra do Conexão Criativa e Comercial, que vale muito a pena assistir. Obrigada, pessoal, valeu pela participação. Obrigada, gente, essa é a primeira lá, o primeiro encontro que a gente teve, espero que seja o primeiro encontro de muitos, que a gente possa conversar com todos os negócios, a gente tem aqui negócios incríveis, com histórias incríveis, soluções realmente muito importantes para esse momento que a gente está vivendo, então, fiquem ligados na programação do Inspira Mais, que logo a gente vai ter novas oportunidades de ter essa proximidade, de contar um pouquinho mais sobre os nossos trabalhos. Obrigada, até mais, gente. Tchau, tchau, obrigada.